Você sabe quem é o Vado? Não sei. Aquele seu amigo Vado da pelada ou do trabalho? Muito provavelmente o nome dele é Osvaldo, Etevaldo, Edivaldo, Ariosvaldo, Rivaldo. Inclusive o apelido de infância do ex-jogador pernambucano Rivaldo, jogador do Barcelona e tal, era Vado. Essa você não sabia. Porém, o mais interessante é que na Itália existe um time de futebol chamado Vado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E este time detém uma peculiaridade bastante medonha. Neste ano de 2022, completa-se 100 anos. Eu disse 100 anos. Que o Vado conquistou o seu primeiro e único título top nacional. A Copa da Itália. Mano, imagina teu time ficar um século inteiro sem conquistar mais nada. Tu nasce, teu filho nasce, teu neto nasce e nada. É isso que vai acontecer com teu time se você não se inscrever aqui nesse canal. Não deixar aquele like motivacional. E não mostrar esse vídeo a pelo menos 4 amigos. Porque 4 é o número de letras da palavra Vado. Para não deixar essa praga pegar, espia só o que eu vou te contar depois da vinheta. No noroeste da Itália existe uma região chamada Ligúria. Região esta que tem cerca de 1,7 milhão de habitantes. E que tem como capital a cidade de Gênova. Uma estreita faixa de terra situada entre as regiões alpinas de Piemonte e Emília-Romanha ao norte. Da Toscana ao leste. Da França ao oeste. E o mar da Ligúria ao sul. O turismo é uma atividade destacada na região por possuir praias dignas de cartão postal. No verão, muitos europeus das regiões mais geladas convergem para lá. Para tomar aquele banho de praia com a água quentinha. 10 graus. A Ligúria é dividida em quatro províncias. Gênova, Impéria, La Espesia e Savona. E é na Savona que fica a cidade de Vado Liguri. Onde fica um dos principais setores industriais do norte italiano. Foi na cidade de Vado Liguri que no dia 1º de novembro de 1913 foi fundado o futebol clube Vado. Clube que venceria nove anos mais tarde a Copa da Itália logo em sua primeira edição. A partir da sua criação em 1913, o Vado utilizou como seu campo de jogo o estádio Campo de Leo. Até que em 1925 inaugurou seu novo estádio. O estádio Dele Traversini. Que em 1978 foi reformado e renomeado para homenagear um dos maiores jogadores da história do clube. E que veio a falecer em uma partida. Nascia assim o estádio Ferruccio Quitolina. Essa história é muito parecida com a história do estádio do Colo Colo do Chile. O Davi Arellano. Davi Arellano era um dos atletas que faziam parte do Colo Colo de 1927. Que fez neste ano uma excursão à Espanha. Num dos jogos dessa excursão, Davi Arellano foi atingido com violência. Pelo adversário e veio a falecer. O Colo Colo batiza o seu estádio em sua homenagem. E até hoje carrega na parte de cima do seu escudo uma tarja preta. Símbolo de luto eterno ao seu ex-jogador. No vídeo que eu fiz sobre o Colo Colo campeão da Libertadores de 1991. Eu descrevi essa história com mais detalhes. Vou deixar o link lá na descrição do vídeo para você dar uma olhada. No caso do Vado, Giuseppe Ferruccio Quitolina havia nascido em 15 de fevereiro de 1909. E aos 35 anos, enquanto defendia as cores do Vado, em um jogo contra o Altaresi, no dia 7 de abril de 1946, levou uma pancada que o levou à morte. Em 1967, o Vado havia deixado seu estádio, o Dele Traversini, para jogar em outro estádio, o estádio Comunale di Chiliano. Mas em 1976, o engenheiro Giovanni Tiarlo assumiu a presidência do clube e ele mesmo desenhou o projeto de modernização do antigo estádio do Vado, o Dele Traversini, transformando ele em um estádio mais moderno, pelo menos para a época. Rebatizando-o com o nome de estádio Ferruccio Quitolina, fazendo o clube voltar para a sua velha nova casa. O Vado nunca jogou na primeira divisão. Disputou a Série B lá nos anos 1920. E de lá para cá, viajou entre a terceira e a sexta divisão. Se eu falar que em 100 anos o Vado não teve mais nenhuma conquista, eu vou estar mentindo. Na temporada 95-96, ele foi campeão do seu grupo na Promocione, que equivale à sexta divisão, e com isso garantiu acesso para a quinta. Em três oportunidades, 2001, 2013 e 2019, o Vado foi campeão da Etcelenza Liguria. Eu não entendi o que ele falou. Se não falar com a mão, não é italiano. É verdade. Que é o grupo regional da Liguria da Etcelenza. Etcelenza, que é a quinta divisão italiana. Ah, agora eu entendi. E com isso garantiu em todas as oportunidades, o acesso para a quarta divisão, que lá também é chamado de Série D. Devido ao seu acesso na temporada 2018-2019, o Vado subiu e até hoje continua firme e forte na quarta divisão. Bem louco. O time do Vado, campeão da Copa da Itália, em 1922, tinha um goleiro, Achille Babone. Cara, parece que o cara está falando. Aquele Babone. Aquele Babão. Tem demência. Que mais tarde também jogaria no time do Savona. Os defensores Lino Babone, Raimondi, Másio e Antônio Cabiati, que já havia jogado no Savona. Os meias Giovanni Babone, Roletti e Enrico Romano. E os atacantes Marquesi, Armando Exposto e Virgílio Levrato, que mais tarde jogaria também times como Verona, Gênoa, Ambrosiana Inter, atualmente Internacional de Milão, Lásio e Savona, e que defenderia a seleção italiana de futebol quando essa disputou, em 1924, as Olimpíadas sediadas naquele ano em Paris. A Copa da Itália, atualmente, é disputada por 78 equipes, sendo os 20 da Série A, os 22 da Série B, 27 da Série C e mais 9 da Série D. E o campeão garante vaga na fase de grupos da Liga Europa. Se tal equipe já tiver garantido sua vaga na Liga dos Campeões, a vaga na Europa League vai para o sexto do italiano. O maior campeão é a Juventus de Turim, com 14 taças. A Roma conquistou 9 vezes, a Inter de Milão 8 vezes e a Lásio 7. Com 6 conquistas, aparecem Napoli e Fiorentina. Com 5, aparecem Milan e Torino. A Sampdoria venceu 4 vezes, o Parma 3 e o Bolonha 2 vezes. Outras equipes venceram apenas 1 vez, que é o caso da Atalanta, do Venezia, do Gênoa, do Vado e do Vicenza. Naquele ano de 1922, seria jogada pela primeira vez a Copa da Itália. E o regulamento da competição traria duas regras interessantes. Principalmente a segunda. A primeira é que para o time se inscrever, ele teria que possuir campo cercado. E a segunda é que o mando de campo era definido através ou de sorteio ou de comum acordo. Porém, ficava estabelecido que o time da casa, o time anfitrião, que não viajou até a cidade do rival, teria que pagar a ele a viagem de volta. Desde que a delegação fosse composta por 12 pessoas, 11 jogadores e um gerente. Ou seja, seja em casa, seja fora, todo mundo gastava uma viagem. Seja tu jogando dentro ou fora de casa. A estreia do Vado na Copa da Itália de 1922 ocorreu no dia 1º de abril. E não é mentira. O Vado venceu em casa o gestinto Fiorenti e Genova por 4 a 3. Gol de Marquesi, Giovanni Baboni e 2 de Virgílio Lebrato a favor do Vado. Enquanto que os gols do Fiorenti e Genova foram marcados por Montauiti e 2 de Garaventa. Os outros jogos desta primeira fase eliminatória, o Sarono venceu por 1 a 0 o Trevilesi. O Esperanza Savona venceu por 1 a 0 o Spes, Genova. O Rivarolese venceu por 2 a 0 o Sestrese. O Novesi venceu por 6 a 0 o Aeronáutica Torino. O Luquezzi venceu por 9 a 0 o Firenze. O Juventus de Milão, não é de Turim, venceu por 2 a 0 o Enôtrea. O Virtus Bolonha venceu por 1 a 0 o Parma. O Forte e Liberi venceu por 3 a 0 o Mantova. O Valesana venceu por 2 a 1 o Pastore Torino. O Fanfula venceu por 2 a 1 o Libertas de Milão. O Torinese venceu por 1 a 0 o Vertilesi. O Crema venceu por 4 a 1 o Codonho. A Udinese venceu por 4 a 0 o Feltre Ceprealpe. O Carpe venceu por 2 a 0 o Casalecchio. O Edera Trieste venceu por 2 a 0 o Triestina. O Molaçana Boeiro venceu por 2 a 0 o Aldáce Livorno. Na segunda fase eliminatória, o Vado enfrentou em casa o Molaçana Boeiro. De Gênova e venceu por 5 a 1. Gols de Marquesi, Negro, Rolete e 2 de Virgínio Livrato. A favor do time da Ligúria. Enquanto que o gol de honra do Molaçana foi anotado por Danino. Os outros duelos, o Juventus de Milão fez 3 a 0 no Torinese. O Valesana fez 1 a 0 no Saronno. O Virtus Bolonha fez 1 a 0 no Carpe. O Esperanza Savona fez 2 a 1 no Crema. O Novese fez 4 a 1 no Fanfula. O Forte e Liberi fez 4 a 0 no Treviso. E o Luquezzi fez 4 a 1 no Rivarolese. Na terceira fase eliminatória, o Vado jogou em casa diante do Juventus de Milão, no dia 22, e venceu por 2 a 0. Dois gols de Enrico Romano. Nos outros jogos, a Odinese venceu por 4 a 0 o Edera Trieste. O Luquezzi venceu por 4 a 0 o Virtus Bolonha. E o Valesana venceu por 3 a 0 o Forte e Liberi. As quartas de final se desenrolaram no dia 17 de junho, com a inclusão de mais 4 equipes. O Vado enfrentou neste dia o Pro Livorno Sorgenti. E mesmo jogando fora de casa, na cidade de Livorno, venceu pelo placar de 1 a 0. Gol de Virgílio Lebrato. Nas outras partidas, o Libertas de Milão venceu por 2 a 0 o Valesana. A Odinese venceu por 2 a 0 o Novesi. E o Luquezzi venceu por 2 a 1 o Esperanza Savona. As semifinais foram jogadas no dia 24. E o Vado enfrentou em casa o Libertas de Milão e venceu por 1 a 0. Gol de Rolete. Na outra semifinal, a Odinese venceu o Luquezzi por 1 a 0. A grande final foi disputada no dia 15 de julho. E jogando em casa, o Vado venceu a Odinese por 1 a 0. Gol salvador do atleta Virgílio Lebrato, garantindo a taça de campeão ao time da região da Ligúria. Em fins da década de 1920, quando a Itália já vivia sobre o regime do ditador Benito Mussolini, houve uma campanha chamada Ouro para a Pátria. Ou seja, quem possuísse ouro devia doar para o governo. Nisso, a taça de ouro da Copa da Itália de 1922 foi parar nas mãos do governo e deu sumiço. É uma característica de todo ditador safado exaltar o patriotismo. Em 1992, 70 anos depois daquela conquista, a Federação Italiana deu ao Vado uma réplica da taça de 22, que se encontra até hoje em exposição nas dependências do clube. Nesta foto podemos ver o time do Vado, campeão de 1922. Não tem vídeo, mas pelo menos tem esta foto, da partida final, com o Vado de camisa vermelha e calção azul, e a Odinese com seu tradicional listrado em preto e branco. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora nesse final. Tudo bem? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!